DJ Mineirinho tocando Pique praça 7 Sexo na hora sexo Sexo e compromisso sexo Acho que encontrei a dona do meu coração Acho que não, se bem que não Que quando eu tô de Glock todas me dá condição No meu pentão, no beretão Ela só quer os fora da lei, os verdadeiro criminoso 5, 7, 33, os periculoso Ela quer o Junior Fox, quer ficar com o Smoke Que só anda cheio de ouro Quer ficar com o Evan, que só anda cheio de ouro E quando eu tô de peça todas me dá condição No meu pentão É só levantar Glock e mexer pra lá e pra cá Que ela vem me dar Que ela vem me dar É só levantar Glock e mexer pra lá e pra cá Que ela vem me dar 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 A CIDADE NO BRASIL